Alô, meu portão apaixonado, gasta o céu e cantos, faz pra você que sofre por uma paixão Ei, 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 Tiago Armando, Novenal, Santa Catarina A minha tristeza, todos sabem a hora em que chego Deixa reservada num canto essa mesa, manda retirar as outras cadeiras, para ninguém sentar ao meu lado Se essa não pode vir sentar comigo, não ser pra ninguém, nem mesmo amigo, pra não ver chorar DJ Tiago Armando Na toalha branca da mesa em que bebo, escrevo o nome da mulher que amo, fumo um cigarro e peço mais de uma Quando estou de fogo, o resto eu derramo Na toalha branca da mesa em que bebo, escrevo o nome da mulher que amo, fumo um cigarro e peço mais de uma Quando estou de fogo, o resto eu derramo Vai, os recalques passam longe Ei, 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 Tiago Armando, Novenal, Santa Catarina Vem na minha tristeza, todos sabem a hora em que chego Deixa reservada num canto essa mesa, manda retirar as outras cadeiras, para ninguém sentar ao meu lado Sou pra que sei essa, a dor que não sara, aqui nesse bar, eu já estica Mas não esqueci, quando peço a plantinha Na toalha branca da mesa em que bebo, escrevo o nome da mulher que amo, fumo um cigarro e peço mais de uma Quando estou de fogo, o resto eu derramo Na toalha branca da mesa em que bebo, escrevo o nome da mulher que amo, fumo um cigarro e peço mais de uma Quando estou de fogo, o resto eu derramo Ei, 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 ei